Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Elton Dias e agora vamos iniciar nossa terceira videoaula, terceira e última videoaula, da disciplina de Eletrônica e Digital I para o curso técnico em Mecatrônica. Então nesta aula veremos os multiplexadores e demultiplexadores, codificadores e decodificadores, além de circuitos aritméticos. Já são circuitos combinacionais que já são resultantes do último tema que a gente viu na nossa videoaula 2, que são os circuitos combinacionais, análise de problemas. Então os multiplexadores, também chamados de MOOCs, são dispositivos que enviam informações contidas em diversos canais em um único canal. Eles são vastamente utilizados na telefonia e também na transmissão de dados. Então são componentes que possuem várias entradas e em cada uma dessas entradas vai estar chegando informação, mas somente cada uma dessas informações vai ser enviada por vez, onde será selecionada através de uma entrada de controle. podemos controlar ela a partir de uma informação binária. Então cada entrada vai estar associada a um endereço, a uma informação de controle para ser enviada para a saída. Nos multiplexadores, a quantidade de variáveis de controle depende do total de entradas. Então se tiver maior número de entradas, vou ter também mais o gráfico de controle. A entrada é selecionada através de um gerador de produtos canônicos. Então esse gerador de produtos canônicos, ele vai gerar uma combinação para que somente cada uma das entradas seja selecionada por vez. Então na apresentação está indicado que temos gerador de produtos canônicos para quatro entradas e ver se que são necessárias duas horárias de controle. Temos 00, 01, 10 e 1. São as quatro possibilidades possíveis para cada uma das entradas do multiplexador. O da multiplexador, ele realiza a operação inversa do multiplexador. Então ele vai enviar dados de um único canal para vários canais. Então esse bloco tem apenas uma entrada, onde vai chegar toda a informação de forma serial, ou seja, de forma única, e na saída temos informação paralela. Ou seja, vão ter várias saídas diferentes e somente uma delas vai estar selecionada por vez. Vemos que ao juntar esses dois blocos, tanto o multiplexador como o demultiplexador, temos um sistema completo. Podemos enviar diversas informações diferentes por um canal, que é um par de fios, e receber também por vários canais diferentes. Então isso é bastante utilizado na telefonia, por exemplo. Tem-se vários assinantes, e é necessário mandar essa informação apenas por um único par de fios. Então para não haver necessidade de utilizar cada par de fios por cada assinante, a gente faz a multiplexação, onde cada assinante vai enviar informação por vez, no seu devido momento, e essa informação vai ser recebida por cada pessoa que está recebendo a informação, ou a ligação, por exemplo, por sua vez. Assim não vai haver o embralamento de informações. Então cada informação que está saindo lá do multiplexador vai chegar no demultiplexador de forma correta. Para isso é importante que as graves de controle sejam iguais. Isso garante que a entrada 1 do multiplexador vai estar ligada eletricamente à saída 1 do demultiplexador. E assim sucessivamente, de acordo com o tamanho, ou a quantidade de entradas e saídas que vamos ter nesse sistema multiplexador e demultiplexador. A quantidade de variáveis no demultiplexador também vai depender do total de saídas. Então quanto maior o número de saídas, maior vai ser a quantidade de entradas. Então na apresentação está indicado que para 4 saídas teremos que ter 2 variáveis de controle. Temos essas 4 possibilidades. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1. Então cada saída vai estar ativada por uma combinação única e específica. Jamais teremos 2 saídas ativadas simultaneamente. Então essa é a função do multiplexador. Pega o valor de entrada e joga apenas para cada saída separadamente e respectivamente. Dependendo do valor da variável de controle. Os códigos são componentes fundamentais para entender codificadores e decodificadores. São formas de representar a informação. Então toda e qualquer informação é necessário haver um código para poder representá-las. Uma dessas é a fala. Então a fala a gente tem um conjunto de sons e letras que quando associadas representam a informação. Uma palavra que podemos entender. Outro código muito comum, utilizado no passado, é o código MOSI, que transforma a informação em uma sequência de pontos e traços. Que pode ser entendida por quem conhece o código. Então na eletrônica digital temos esses 4 códigos principais. O BCD 8421, SS3, o GRAY e o código decimal. Que é o 98765A3210. São os códigos principais. Os codificadores são circuitos combinacionais que transformam um código conhecido em outro desconhecido. Então tem um código conhecido que é o código decimal. Tem uma representação de um número, utilizando os algarismos de 0 até 9. Eu quero codificar ele em binário, que é o número que eu desconheço. Então podemos desenvolver um circuito que ele possa pegar toda essa informação decimal e transformar em binário. Que isso aí nada mais é do que a função do codificador decimal e binário, como está indicado na apresentação. Os decodificadores são circuitos combinacionais que transformam um código desconhecido e outro conhecido. Então eu estou trabalhando num código desconhecido, eu quero reconhecer a informação que está contida nesse código. Então é necessário um decodificador. No caso do código MOSI, eu vou codificar a informação através de pulsos elétricos, em pontos e traços. E quando eu for decodificar esse código, eu preciso de uma tabela que tenha cada letra do alfabeto, de A, Z e também informações numéricas associadas a uma quantidade de pontos e traços em sequência. Então isso é o que o decodificador faz, é a função dele. Então na apresentação temos um decodificador binário e decimal. O decimal é um sistema numérico que nós conhecemos e o binário que desconhecemos. Então eu posso utilizar esses dois decodificadores para que o computador faça uma operação matemática, já que ele trabalha apenas com zeros e uns. E ao terminar a operação, ele decodifica essa informação novamente para decimal, que é um número que reconhecemos. Os circuitos aritméticos são os circuitos combinacionais que realizam operações matemáticas, como a soma e a subtração. Elas são utilizadas em unidades lógicas e aritméticas, ou ULA, de microprocessadores. Então os microprocessadores contêm esse componente, que são responsáveis pelas operações tanto lógicas, como a gente viu nas portas lógicas, como a aritmética, que é a soma e a subtração. Existem basicamente cinco circuitos aritméticos. Temos o meio somador, somador completo, meio subtrador, subtrator completo e o somador e subtrator completo. Vamos ver cada um desses. O meu subtrador, ele realiza a soma de dois bits, se eu posso utilizar, somar zeros com zeros, zeros e uns, ou uns, sem levar em conta o resultado das somas menos significativas. Ou seja, ele não leva em consideração o que já foi realizado na soma, ou seja, o vai um ou o empréstimo. O meu subtrador, da mesma forma, realiza a subtração com dois bits, sem levar em conta o resultado de subtrações menos significativas. Já o subtrador completo, ele já possui uma entrada para resultado de somas menos significativas. Então, eu posso acumular vários somadores completos para realizar a soma com números maiores, ou seja, números com mais de dois bits. O subtrador, da mesma forma, ele possui uma entrada para resultado de subtrações menos significativas. O somador subtrador completo, ele realiza tanto a operação de soma e subtração, dependendo apenas de uma variável de controle. Então, essa variável vai definir se o circuito vai funcionar como um somador ou como um subtrador completo. Então, pessoal, na aula de hoje, entendemos como funcionam os multiplexadores e demultiplexadores, compreendemos também os codificadores e decodificadores, além de conhecer também os circuitos aritméticos. Então, aqui a gente encerra a nossa terceira videoaula. Peço que revisem os slides, façam os exercícios, as atividades na plataforma, e nas aulas presenciais vamos tirar dúvidas pertinentes aos assuntos das três videoaulas. Então, até a aula presencial, pessoal.